Sabe quem vai tá quebrando tudo hoje? É ele mesmo, DL Máximo, o brabo do momento Preste atenção, você sabe que é dona do meu coração Quero você, você me quer, quatro paredes Te faço mulher, me faz delirar Te faço também, não me vejo sem você Sei que você também, quero você Você me quer, quatro paredes Te faço mulher, me faz delirar Te faço também, não me vejo sem você Sei que você também, amor Tá tão difícil te dizer Tá tão fácil te querer Mas chegou o momento Eu vou correndo pra dizer Esse é o DL Máximo, o que mais história Música em Barra Mansa Quando eu te vi, meus olhos brilhavam No fundo eu já sabia E meu coração dizia Quero você, você me quer Quatro paredes Te faço mulher, me faz delirar Te faço também, não me vejo sem você Não me vejo sem você Sei que você também Amor, sei bem o que tivemos Primeiro olhar Me desenvolvemos Naquela noite de dezembro Ninguém acreditou e a gente foi acontecendo Amor, sei bem o que tivemos Primeiro olhar Me desenvolvemos Naquela noite de dezembro Ninguém acreditou e a gente foi acontecendo Quero você, você me quer Quatro paredes Te faço mulher, me faz delirar Te faço também, não me vejo sem você Sei que você também Quero você, você me quer Quatro paredes Te faço mulher, me faz delirar E aí